Olá pessoal, tudo bem? André Borna do Blog de Valor em mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Antes de começar o conteúdo do vídeo, já lembre-se de se inscrever clicando aqui embaixo no nosso canal e também marcando o sininho aí para você receber as notificações a cada novo vídeo que a gente postar aqui no canal, beleza? No conteúdo de hoje eu vou falar sobre as empresas de análise de mercado. Será que dá para levar a sério as empresas de análise de mercado? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, para entender essa dinâmica, gostaria de mais ou menos puxar um históricozinho para vocês de como que surgiram, começaram a surgir as empresas de análise, de análise de mercado. Primeiro que a maior parte dos analistas eram empregados de instituições financeiras, dos bancos e das corretoras e tudo mais. E com a modificação do mercado, ao longo do tempo, essas instituições começaram a ter áreas de análise menor e muitos analistas ficaram sem emprego. E aí muitos deles começaram a criar suas empresas de análise de mercado e oferecer esse serviço. Então, basicamente, as empresas de análise de mercado vivem de venda de análise para dois mercados. Para o mercado institucional, que é constituído das instituições financeiras, que falaram o seguinte, não vou ter o cara como meu empregado, mas eu posso, de repente, contratar os relatórios que a empresa dele gera para mim tomar uma decisão e como uma forma de consulta. E o mercado de varejo, que é formado por nós, investidores individuais, onde as empresas de análise de mercado vendem relatórios para a gente. Então, uma coisa importante que você deve ter em mente é sempre isso. O relatório, a venda de relatório, é a forma como uma empresa de análise de mercado ganha dinheiro. Então, ela quer que você compre o relatório. Ponto final. Então, qual é a forma que você deve usar esses relatórios de análise? Então, isso é muito interessante, porque a forma como você usa pode ser excelente ou pode não ser. Então, você deve entender que os relatórios gerados pelas áreas de análise, eles estão avaliando o mercado. Então, existe o mercado e existe o investidor, perfeito? Então, eles só centram as atenções no que acontece no mercado, no mercado. Eles não centram as atenções na sua vida nem nas suas necessidades pessoais. Então, você deve entender que as análises de mercado podem ser úteis para você numa parcela dos seus investimentos. E não que você deva seguir as análises de mercado de maneira total, porque nem sempre aquilo vai se adequar à sua necessidade. Então, o primeiro ponto é você entender isso. Você não deve entender o relatório de análise de mercado como oportunidades que você deve fazer sempre e que serve para qualquer situação. Não é assim. Então, a forma que você não deve entender os relatórios de análise de mercado é essa. Você não deve entender os relatórios de análise como algo que vale para todo mundo. Pode ser que não valha nem para você. Pode ser que aquilo ali não faça sentido para a sua necessidade. Então, você tem que entender que no esforço de fazer vendas, muitas dessas empresas têm que fazer títulos sensacionalistas e chamativos que atraiam a atenção para fazer uma venda. Isso é uma estratégia de marketing. Isso, às vezes, pode ser mais marketing do que análise. Perfeito? Então, você tem que tomar esse cuidado aí. Então, você deve ter muito cuidado quando você vai usar um relatório de análise por conta do que eu falei. Então, a análise nem sempre está focada no seu objetivo ou na sua necessidade. Então, pensa no seguinte. Algumas coisas que vale a pena a gente pensar. As mesmas recomendações de investimento de uma empresa de análise de mercado, elas servem para todo mundo? Será que elas servem? Porque ela dá lá, agora o momento é comprar tal coisa. Será que a mesma recomendação serve para quem tem 10 mil reais e para quem tem 10 milhões? Porque ela não faz instituição, ela manda um relatório. Será que aquela recomendação é adequada para quem está montando a reserva de emergência, por exemplo? Será que ela faz sentido? Será que aquele posicionamento faz sentido para isso? Será que aquele posicionamento, aquela recomendação é adequada para quem vai viajar para o exterior no final do ano e está juntando esse dinheiro? Será que aquela recomendação é adequada para quem pretende comprar seu imóvel daqui a dois anos? Será que isso faz sentido para quem está planejando a aposentadoria no futuro? Ou será que isso faz sentido para quem já se aposentou e está vivendo da renda dos investimentos que acumulou ao longo de toda a vida? Então, esses pontos são pontos que a gente precisa ter atenção porque esses pontos mostram que os relatórios de análise de mercado estão focados no mercado e não nas suas necessidades pessoais. Então, você já reparou que nenhuma dessas análises perguntam sobre a sua situação específica? Nenhuma quer saber, poxa, me diz aí, o que você tem já, caso tenha um problema, a que recurso você vai recorrer? Ah, o que você tem de plano? Ninguém pergunta isso, é só uma recomendação. Você já reparou que a comunicação normalmente é de um para muitos? É uma comunicação massificada? Ou seja, na hora de dar uma recomendação, ela olha a comunicação de um para muitos. Você não tem uma voz de interagir naquilo ali, tirar uma dúvida ou receber um atendimento para ver se aquilo cabe na sua situação ou não? Isso é por sua conta? Já parou para pensar que na maioria funciona assim? Você já reparou que as empresas de análise de mercado analisam o mercado, como eu falei, e não a sua necessidade? Então, a conclusão é que é muito bom a gente dispor sempre de informações fundamentadas para tomar decisão de investimento, né? E as empresas de análise, muitas vezes, né, podem ajudar nesse processo, podem dar informações interessantes sobre isso. Porém, o que você tem que sempre ter em mente é que elas analisam o mercado e não a sua vida. E aqui no canal você sempre me ouviu dizer que o que define o seu investimento é a sua vida e não o mercado. Então, às vezes, essas informações podem ser inúteis para você. Mas, enfim, é imprescindível que você sempre tente focar no seu planejamento e no pedaço de dinheiro dentro da sua carteira do seu planejamento que talvez um relatório de análise possa fazer sentido. Mas você nunca deve entender que as recomendações das empresas de análise são plenamente aderentes à totalidade das suas necessidades. Não são nem das suas necessidades, nem a totalidade das pessoas. Não é. E isso não é tratado. O relatório chega e pronto para todo mundo igual, né? Então, você tem empresas de análise de mercado muito boas, né? Porém, o que faz essa experiência ser boa ou pode ser ruim é o uso que você, como investidor, vai dar a essa informação que você recebe na sua vida. São as informações que você recebe. Elas podem gerar resultados excelentes ou podem gerar resultados catastróficos se você não tiver plena consciência do que você está adquirindo ou lendo ou interpretando para a sua necessidade. E o seguinte, se der problema, ninguém vai ser responsável pelo que você fez, tá? Foi você que tomou a decisão, foi você que fez, você que fez a opção do investimento lá que foi recomendado. Ninguém é responsável por isso, é só você. Então, é importante que você foque no seu planejamento pessoal. Vai recorrer a relatório de análise? Use. Use, sim, mas use com parcimônia. Tenha cuidado e fique muito alerta com relação ao sensacionalismo também. Basicamente, a minha principal observação é análise de mercado, empresa de análise de mercado, analisa o mercado. Mas ela não analisa você individualmente. E isso, analisar você individualmente, é o que faz com que uma carteira de investimento sua seja diferente de uma pessoa, de um colega seu. Porque as necessidades são diferentes. E aqui, quando você segue, a recomendação é a mesma para todo mundo. Então, é isso que você tem que ficar atento. Beleza? Então, empresa de análise de mercado, maneiro, fonte de formação bacana, mas saiba dosar e saiba filtrar essas informações. Então, era isso que eu queria falar hoje. Inscreva-se no canal clicando aqui embaixo. Clique no sininho aqui para receber as notificações. E vá lá no blog de valor.com.br, cadastre o seu e-mail para receber minhas dicas periódicas de investimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.